Tinha que ser você, não dava pra ser igual O amor que procurei, o seu foi ideal Estava perdido em mim, meu mundo não tinha razão O amor que eu encontrei, entreguei meu coração Hoje vivo em teus braços, confiando em você Alinhado num compasso, nosso amor é pra valer Hoje não vivo sem um beijo seu Quero teu sorriso pra sempre ser meu Hoje me alimento do seu lindo olhar Cada dia é um novo dia pra gente se amar Hoje não vivo sem um beijo seu Quero teu sorriso pra sempre ser meu Hoje me alimento do seu lindo olhar Cada dia é um novo dia pra gente se amar Estava perdido em mim, meu mundo não tinha razão O amor que eu encontrei, entreguei meu coração Hoje vivo em teus braços, confiando em você Alinhado num compasso, nosso amor é pra valer Hoje não vivo sem um beijo seu Quero teu sorriso pra sempre ser meu Hoje me alimento do seu lindo olhar Cada dia é um novo dia pra gente se amar Hoje não vivo sem um beijo seu Quero teu sorriso pra sempre ser meu Hoje me alimento do seu lindo olhar Cada dia é um novo dia pra gente se amar Hoje não tenho mais medo de amar Sou feliz, tenho você pra conversar Encontrei na minha vida um novo alguém Que me ama e que me faz tão bem Ei, ei, ei Jovem, jovem, jovem Jovem, 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 jovem Valdo Rodrigues, a voz que apaixona, volume 1 Entro sozinho no meu carro, olho pra noite escura No meu silêncio calado, minha alma amargura Bata a porta do meu lado, fecho o vidro da janela Ligo o rádio, baixinho o coração, penso nela Piso no acelerador, pra elevar minha dor O pensamento me leva de encontro com ela Peço pro meu pai amado, pra quem me tenha guardado Felicidade amiga no sorriso dela Vou te dar mais que prazer, vou te dar mais que carinho Vou te dar somente flores e não mais espinhos Vou então em sua casa, nessa noite mais que fria Quero poder de ao teu lado amanhecer o dia Mas a distância só deixa eu criar fantasia Piso no acelerador Pra elevar minha dor, pra elevar minha dor O pensamento me leva de encontro com ela Peço pro meu pai amado, pra quem me leva de encontro com ela Peço pro meu pai amado, pra quem me tenha guardado Nessa noite mais que fria, quero poder de ao teu lado amanhecer o dia Mas a distância só deixa eu criar fantasia Valdo Rodrigues, a voz que apaixona Ela me viu chorando Eu fingia não sofrer Eu sempre amei ela Mas não dava pista pra ela perceber Esse amor foi crescendo De certo modo que não coube mais no peito Minha alma já não tinha mais espaço pra suportar tanta paixão Então me declarei Mas com medo de sofrer E me aproximei E me aproximei De mansinho pra você Ela me deu a resposta A que eu tanto esperava Ela também estava na minha Mas não se aproximava Nossos medos Eram iguais O que nos atrapalhava Hoje estamos felizes Num amor que planejávamos Hoje estamos nos amando Como esposa e marido Hoje estamos vivendo Amor correspondido Ela me deu a resposta A que eu tanto esperava Ela também estava na minha Mas não se aproximava Nossos medos Eram reais Isso nos atrapalhava Hoje estamos felizes No amor que planejávamos Hoje estamos nos amando Como esposa e marido Hoje estamos vivendo Um amor correspondido Hoje estamos vivendo Filho Te amo mais que tudo Não há ninguém no mundo Que te ame como eu Filho Filho Você nasceu pra mim Quero te fazer feliz Como eu nunca fui Filho Filho Te amo além do mar Te tenho como um ar O ar que eu respiro Filho Vem pra junto de mim Pra ti só digo sim Vem sonhar comigo Filho Dá Dá Uma chance pro papai Pra ver que sou capaz De sermos mais que amigos Peço Pra Deus te abençoar E quando precisar E quando precisar Eu estarei contigo Filho Filho Te amo Te amo além do mar Te tenho como um ar O ar O ar que eu respiro Filho Filho Vem pra junto de mim Filho 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 Eu estarei contigo, eu estarei contigo, oh filho. Valdo Rodrigues, a voz que apaixona, volume, volume, volume. A distância me separa de você, meu amor. Eu fecho os olhos pra tentar me esconder, seja onde for. O tempo parece não passar, em cada rosto vejo teu olhar, a mim olhar. Se lembra o choro dos momentos mais felizes que passei, voltar no tempo te confesso que sempre desejei. Viver um sonho intenso de amor, vencer pra sempre o bem e o mal, bem natural. Por isso que te quero amor, embaixo do cor, embaixo do cobertor. Nos momentos mais felizes, é teu nome que chamo, mas você não vê. Eu te espero amor, eu te quero. Eu te espero amor, eu te espero amor. Se lembra o choro dos momentos mais felizes que passei, voltar no tempo te confesso que sempre desejei. Viver um sonho intenso de amor, vencer pra sempre o bem e o mal, bem natural. Por isso que te quero amor, por isso que te quero amor, embaixo do cor, embaixo do cobertor. Nos momentos mais felizes, é teu nome que chamo, mas você não vê. E o que fazer pra sempre o bem e o que fazer pra ter você. Eu te espero amor, eu te quero amor, eu te quero. Se eu te espero amor, eu te espero amor, eu te espero. Valdo Rodrigues, a voz que apaixona Senta aqui perto de mim, eu te asseguro não sou nada sem você Entre um copo de cerveja e sobre a mesa, quero falar de você Me ouvir com atenção, pois não há nada que me afaste de você O coração quando se ama não tem jeito, bate no peito a distância de você Não há nada que me impeça, o que eu tenho pra dizer Estou guardando minha tristeza, afogando as impurezas, sufocando o meu viver Senta aqui, bebe comigo, quero festejar contigo, em teus braços me aquecer Eu sonhei com teu carinho, eu sonhei com teu amor Quero te amar juntinho, coladinho em teu calor Entre uma lágrima e um sorriso, não consigo te esquecer Minha santa paciência, sufocou minha inocência E me trouxe o meu viver Minha santa paciência, sufocou minha inocência E me trouxe o meu viver Alô meu amigo Diego Cuca Real Segura aí meu parceiro Não há nada que me impeça Estou guardando minha tristeza, afogando as impurezas, sufocando o meu viver Senta aqui, bebe comigo, quero festejar contigo, em teus braços me aquecer Eu sonhei com teu carinho, eu sonhei com teu amor Quero te amar juntinho, coladinho em teu calor Entre uma lágrima e um sorriso, não consigo te esquecer Minha santa paciência, sufocou minha inocência E me trouxe o meu viver Minha santa paciência, sufocou minha inocência E me trouxe o meu viver Valdo Rodrigues, a voz que apaixona Coração Coração Diz pra mim Por que te faz Ser assim Quanto tempo Temos que esperar Amor Amor Sofrendo estou Sofrendo estou Te espero todo o tempo Se sonho É só nos braços seu Quero só o teu calor Amor Está escrito Está escrito Em cartas de tarot Espero Sempre Viver contigo Um amor Correspondido Então vem me ver Então vem me ver E me traz essa vontade louca De ter você No meu quarto beija sua boca Quero o teu prazer Meu sonho É você Coração Diz pra mim O que te faz O que te faz Ser assim Quanto tempo Temos que esperar Amor Sofrendo estou Te espero Te espero Todo o tempo Rei Se sonho É só nos braços seu Quero só o teu calor Está escrito Em cartas de tarot Espero Espero Sempre Viver contigo Um amor Correspondido Então vem me ver E me traz essa vontade louca De ter você No meu quarto beija sua boca Quero o teu prazer Meu sonho é você Meu sonho é você Meu sonho é você Então vem me ver Então vem me ver E me traz essa vontade louca De ter você No meu quarto beija sua boca Quero o teu prazer Meu sonho é você Meu sonho é você Valdo Rodrigues A voz que apaixona A voz que apaixona Ando sonhando Ando sonhando Acordado Louquinho pra te ver Lembranças me maltratam Me faz querer você Porque quando te vi passar Fiquei desesperado Querendo ter seu lindo olhar Querendo ter seu lindo olhar Sonhando Acordado Quando te vi Logo fiquei Apaixonado Vem amor Vem pra sempre Sempre me faz feliz Por favor Quero te dar O meu coração Os meus dias andam tão calados Solidão caminha lado a lado Não quero Trevas pro meu coração Te amo Que bom Fiquei desespero Temquei desespero Que bom Aещa Que bom Que bom Porque quando te vi passar, fiquei desesperado Querendo ter seu lindo olhar, sonhando acordado Quando te vi, logo fiquei apaixonado Vem amor, vem pra ser e me faz feliz Por favor, quero te dar o meu coração Vem amor, vem pra ser e me faz feliz Por favor, quero te dar o meu coração Os meus dias andam tão calados, solidão caminha lado a lado Não quero trevas pro meu coração Vem amor, vem pra ser e me faz feliz Você foi a coisa mais linda que me aconteceu O melhor presente que meu Deus me deu O sonho mais lindo que eu tanto sonhei Sonhei Você é A vida que eu vivo, o ar que eu respiro A mulher mais linda que eu tanto admiro O melhor de mim eu dedico a você A você Se o amanhã eu te espero feliz Só vejo em você tudo aquilo que eu quis Te amo sem medo por perto a distância Se tenho comigo em minha lembrança Amor sem você Quero todo tempo dizer que te amo Nos momentos de tristeza eu chamo Te peço pra vir me ajudar Vim me curar Espero Espero Ser sua base Ser seu braço forte Ser a alegria Sua sorte Por Deus eu te amo demais Te amo demais E juntos Pra sempre Seremos mais fortes Se o amanhã eu te espero Feliz Só vejo em você Tudo aquilo que eu quis Te amo sem medo por perto a distância Se tenho comigo em minha lembrança Amor sem você Não consigo viver Quero todo tempo dizer que te amo Nos momentos de tristeza eu chamo Te peço pra vir me ajudar Vim me curar Espero Ser sua base Ser seu braço forte Ser a alegria Sua sorte Por Deus eu te amo demais Te amo demais E juntos Pra sempre Seremos mais fortes Oh meu amor Sinto falta de ti Oh meu amor Quero te ter aqui Não fique triste Não fique triste Se eu não te ligar É que aonde eu estou Não tem área Não existe maneira Pra gente falar Nessa cidade Nessa cidade Tão distante de ti Às vezes eu choro baixinho Antes de dormir Pega sua foto Embaixo do colchão E ficar lhe chorando Sofrendo Tristonho Carente Com a solidão Sem teu amor Eu me sinto nada Sem teu carinho A vida não tem graça Sem teu abraço Não tem mais calor Não tem mais calor Sem teu abraço Sem tua presença Não existe amor Sem teu amor Sem teu amor Eu me sinto nada Sem teu carinho A vida não tem graça Sem teu abraço Não tem mais calor Sem tua presença Não existe amor Sem teu amor Eu me sinto nada Eu me sinto nada Sem teu carinho A vida não tem graça Sem teu abraço Sem teu abraço Não tem mais calor Sem tua presença Sem tua presença Não existe amor Sem tua presença 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 O que é isso?